Nesta aula, nós vamos dar início ao estudo da transmissão digital. O que vem a ser a transmissão digital? Ela é a transmissão de bits que representam alguma informação. Seja essa informação digital, por natureza, por exemplo, se eu quero transmitir um determinado arquivo que está no nosso HD do nosso computador, esse arquivo está armazenado nesse HD num formato digital, na forma de bits. Então, eu poderia usar a transmissão digital para transmitir esses bits a um ponto remoto, a um destino qualquer. E eu poderia também usar a transmissão digital para transmitir os bits que representam alguma informação analógica, por exemplo, um sinal de voz, uma imagem, que seria, portanto, antes convertida para a forma digital, convertida em bits, para então ser transmitida por meio de um sistema de comunicação digital. Então, nesse momento do curso, mudamos o nosso livro texto, que antes era o livro Princípios de Comunicações Analógicas e Digitais, do LATI, e agora nós vamos para o livro Transmissão Digital, Princípios e Aplicações, de autoria minha e do professor Housley. Eu recomendo que vocês façam uma leitura da introdução desse livro, apenas para que vocês, digamos, consigam estabelecer uma transição adequada entre o que nós vimos até aqui no curso e o que nós iremos estudar desse ponto em diante. É uma leitura bem tranquila, mas para vocês se contextualizarem, e, de fato, o nosso estudo começa com a parte 1 do livro texto, do novo livro texto, Transmissão Digital em Banda Base. E o capítulo que nós vamos iniciar hoje é o capítulo 1, que estabelece alguns conceitos iniciais sobre essa transmissão em banda base. Para que a gente possa iniciar, vamos, primeiro, definir o que vem a ser a transmissão em banda base em comparação com a transmissão em banda passante. Nessa figura 1.1, a gente tem do lado esquerdo, ou seja, na parte A, o espectro de um sinal em banda base. E o que caracteriza um sinal em banda base? é aquele sinal cujo espectro está localizado em torno da frequência zero. em torno de uma frequência que a gente chama frequência de portadora. Então, por exemplo, nós estudamos as modulações analógicas AM, FM e PM, e lá nós tínhamos, nos três casos, a presença de uma portadora, e o que acontecia era a variação de alguma grandeza ou algum parâmetro dessa portadora de maneira diretamente proporcional ao sinal analógico de informação. Então, por exemplo, na modulação AM, eu tinha uma variação da amplitude de pico da portadora em função da amplitude do sinal modulante. Na modulação PM, eu tinha uma variação de fase da portadora diretamente proporcional à variação de amplitude no sinal modulante. E na modulação FM, eu tinha uma variação de frequência da portadora diretamente proporcional à variação de amplitude, novamente, do sinal modulante, que também era analógico. E, como consequência, o espectro do sinal modulado acabava ficando localizado em torno da frequência de portadora. Então, essa é a distinção que a gente faz entre uma transmissão em banda base, sinal localizado em torno da frequência zero, e um sinal em banda passante, cujo espectro está localizado em torno da frequência de portadora. O que mais que a gente pode dizer sobre essa figura 1.1? Percebam que, tanto na parte A quanto na parte B, eu tenho uma parte negativa do espectro, mas, fisicamente, essa parte negativa não existe, ela é simplesmente uma consequência da análise matemática que permite que a gente determine o espectro de um sinal, seja ele um sinal em banda base ou em banda passante. Então, tanto essa parte quanto essa parte fisicamente não existem. O que mais a gente pode observar aqui? Percebam que, se eu defino a banda do sinal como sendo a largura de faixa de zero até esse ponto no sinal em banda base, a gente percebe que o sinal em banda passante tem uma banda que, se for definida da mesma maneira, ou seja, desse ponto a esse ponto, ou seja, a largura de faixa na qual a densidade espectral de potência do sinal é diferente de zero, então, nós percebemos que a banda ocupada por um sinal em banda passante é maior do que a banda ocupada por um sinal em banda base. A regra aqui, mais ou menos, é a seguinte, para transmitir um sinal ou uma determinada informação em banda base, normalmente, eu necessito de menor banda em comparação com o sinal em banda passante. Não é uma regra geral, mas é a regra que mais ocorre na prática. Muito bem. O que mais a gente pode dizer sobre essa figura 1.1? Ambas apresentam as densidades espectrais de potência dos correspondentes sinais, que é uma densidade espectral de potência. O nome já nos dá uma pista, ela diz ou ela revela como a potência de um sinal se distribui no domínio da frequência. por exemplo, olhando para a densidade espectral de potência na parte A da figura, a gente percebe que a potência do sinal começa alta próximo à frequência zero e vai caindo, chega a um ponto de nulo, entre aspas, depois ela sobe um pouquinho, cai novamente e a partir desse ponto ela é zero, ou seja, não existe nenhuma potência sendo gerada a partir desse ponto aqui. E a interpretação é similar para o caso do sinal em banda passante. Eu começo à esquerda desse ponto com zero de potência, à direita desse ponto com zero de potência e a potência do sinal se distribuindo dessa maneira, ou seja, ela vai crescendo, cai, cresce novamente, atinge um ponto máximo justamente na região próxima à frequência de portadora, cai novamente, depois sobe e assim por diante. Então, a densidade espectral de potência, como eu disse, ela mostra como a potência do sinal se distribui no domínio da frequência. E a densidade espectral de potência ela é particular de cada sinal gerado. Por exemplo, um sinal modulado em amplitude ele tem um espectro diferente de um sinal modulado em fase que por sua vez tem o seu espectro diferente de um sinal modulado em frequência. Então, diferentes sinais no domínio do tempo vão levar a diferentes densidades espectrais para esses sinais. Então, o que está mostrado aqui na figura 1.1 são densidades espectrais de potência hipotéticas de um sinal qualquer no domínio do tempo que nesse momento não vem ao caso qual é. Ok? O que mais a gente pode dizer sobre essas densidades espectrais de potência? A forma pela qual essas densidades ou a forma na qual essas densidades estão desenhadas nos levam a acreditar que elas estão em escala logarítmica no eixo vertical. O que eu quero dizer com isso? A densidade espectral de potência como eu disse mostra como a potência em watts se distribui no domínio da frequência. Então, a unidade da densidade espectral de potência é watts por hertz. Isso em escala linear. mas existe uma escala alternativa de representação que é a escala logarítmica em que a densidade espectral de potência é dada por exemplo em dBm por hertz. Aqui é uma escala logarítmica. essa figura ela está desenhada em escala logarítmica embora não haja nenhum valor numérico aqui no eixo vertical. Eu digo isso porque eu agerei em escala logarítmica portanto em dBm por hertz. Se eu tivesse feito essa figura em watts por hertz ela ficaria provavelmente assim. então essa densidade em vermelho seria correspondente a uma escala linear. Existe uma vantagem em se utilizar a escala logarítmica na nossa área principalmente quando você tem em um mesmo sinal a presença de grandes e pequenas intensidades. Por exemplo pela densidade espectral de potência em vermelho que eu acabei de desenhar dá pra gente perceber que o lóbulo à esquerda e à direita ou os lóbulos à esquerda e à direita do lóbulo principal que seria esse tem intensidade bem menor. e se nós tivéssemos desenhado outros lóbulos vamos supor que em escala logarítmica dbm por reta se eu tivesse aqui mais um lóbulo à direita e mais um à esquerda esses lóbulos em escala linear talvez sequer seriam visualizados. então a escala logarítmica ela é muito bem-vinda quando eu tenho sinais de pequena e grande intensidade juntos então o lóbulo principal desse sinal tem grande intensidade esse lóbulo e esse lóbulo tem pequena intensidade e quando eu uso a escala logarítmica eu destaco os sinais de pequena intensidade ou mais precisamente falando eu faço com que sinais de pequena e grande intensidade sejam representados de maneira um pouco mais igualitária e com isso possam ser medidos mais facilmente por exemplo esse lóbulo eu poderia medi-lo facilmente aqui no eixo ao passo que a sua versão em escala linear estaria tão próxima aqui do zero que eu poderia talvez não conseguir medir ok isso que eu falei aqui usando como exemplo o sinal em banda passante também vale para o sinal em banda base poderia por exemplo ter outros lóbulos aqui em escala logarítmica mas em escala linear eu talvez tivesse algo mais ou menos assim então aqui em dbm por hertz e aqui em watts e aqui em watts por hertz ok então nessa parte do curso nós vamos estudar transmissões digitais em banda base portanto nós vamos nos restringir a espectros que estão localizados próximos a frequência zero e mais adiante nós vamos estudar as modulações digitais e aí nós vamos para essa situação à direita ok muito bem uma transmissão em banda base nós vamos ver daqui a pouco ela se refere a uma transmissão de pulsos que são mais adequados a meios de comunicação por exemplo como um par de fios um cabo coaxial já a transmissão em banda passante embora ela possa ser também realizada nesse tipo de meio de comunicação ela já é mais adequada a sistemas de comunicação sem fio ok qual a razão disso a razão disso é que com o deslocamento do espectro do sinal para uma frequência de portadora fc eu faço com que as dimensões físicas da antena fiquem muito menores do que aquelas que seriam necessárias para transmitir um sinal em banda base na verdade um sinal em banda base a não ser em casos extremos em que o espectro se estende a frequências bem elevadas a gente não tem transmissões em banda base utilizando antenas há exceções como eu disse mas na maior parte ou na maioria esmagadora das situações as transmissões em banda base utilizam meios de comunicação como esses que eu representei aqui na figurinha já as transmissões sem fio utilizam frequências de portadora mais elevadas e essa utilização de frequências mais elevadas faz com que a nossa antena tenha dimensões físicas realizáveis na figura 1.2 a gente tem um diagrama de blocos de um sistema de comunicação em banda base mostrando para a gente de forma um pouco mais clara o que eu quis dizer quando eu falei que a transmissão digital ela é a transmissão de bits de informação mas esses bits podem representar qualquer tipo de informação seja uma informação inerentemente digital ou uma informação analógica aqui especificamente eu tenho três tipos de informação uma informação já no formato digital portanto bits uma informação analógica esses são os dois exemplos que eu já havia mencionado e aqui o que eu chamei de informação textual por exemplo uma folha com texto quero transmitir o texto contido nessa folha percebam que dependendo da natureza da informação eu tenho diferentes graus de processamento realizado nessa informação se a informação já está no formato digital digital eu já venho diretamente com ela para esse bloco codificador de forma de onda então aqui na entrada desse bloco eu tenho bits se a informação está no formato analógico nós já estudamos que a gente precisa converter essa informação para a forma digital e o processo de conversão ele passa por essas etapas identificadas por esses três blocos a amostragem a quantização e a codificação a amostragem que faz com que o sinal analógico ou do sinal analógico sejam colhidas colhidos valores espaçados no tempo esses valores podendo assumir infinitas amplitudes são quantizados ou seja o quantizador aqui tem o objetivo de restringir o número de níveis possíveis para as amostras e em seguida cada amostra quantizada é codificada num determinado número de bits por exemplo se esse é um quantizador de 256 níveis nós temos aqui um codificador de 8 bits ok então a informação nesse ponto também já está no formato digital portanto eu tenho bits também aqui e a informação textual percebam que ela está entrando diretamente no bloco codificador significando que por exemplo cada caractere do meu texto vai ser convertido numa palavra binária existe um código muito utilizado para esse fim chamado de código baldô que é um código de 5 bits ou seja palavras binárias de 5 bits para representar os diversos caracteres por exemplo a letra a é representada por uma palavra vou exemplificar aqui sem me preocupar com a precisão não é exatamente isso que eu estou dizendo então vamos supor a letra a é representada pelos bits 0 100 0 100 0 0 0 0 0 a letra x pelos bits 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 e assim por diante os demais caracteres representados por outras palavras de 5 bits então é importante a gente perceber que nesse ponto do sistema eu tenho bits que eu quero transmitir, e esses bits representam uma informação qualquer, seja ela uma informação já no formato digital, portanto bits também, uma informação textual, caracteres de um texto, ou uma informação analógica que precisa ser então convertida para o formato digital antes da transmissão. Então, o bloco codificador de forma de onda é um bloco de extrema importância na comunicação digital. Esse codificador de forma de onda, ele recebe bits na sua entrada e gera em sua saída pulsos que são adequados ao canal. Em outras palavras, se eu tenho na entrada do codificador de forma de onda, por exemplo, 0 volts representando o bit 0 e 5 volts representando o bit 1, pode ser que para um determinado canal de comunicação, essa forma de onda de 0,5 volts não seja adequada. O que significa não ser adequada? Significa que, por exemplo, se eu tentar fazer com que essa forma de onda atravesse esse canal, ela pode chegar do outro lado do canal muito distorcida. Por exemplo, vamos supor que esse canal seja um par de fios. Se eu entrar com uma informação desse tipo no par de fios, pode ser que essa informação chegue do outro lado extremamente distorcida e dificulte a vida do receptor para que ele recupere a informação que foi transmitida. Então, o objetivo do codificador de forma de onda é de transformar a sequência de bits de entrada numa sequência de pulsos que seja adequada ao canal de comunicação. pode ser que um determinado canal receba essa forma de onda de 0,5 volts de forma muito adequada, ou seja, pode ser que essa forma de onda de 0,5 volts seja adequada a um determinado tipo de canal, mas não seja para outro tipo. Então, esse nosso bloco codificador de forma de onda tem esse objetivo de adequação dos bits ao canal. Esse bloco acoplador, como o próprio nome diz, permite que a gente acople a saída do codificador de forma de onda ao canal propriamente dito. por exemplo, de novo, supondo que eu tenha um par de fios, eu poderia ter, por exemplo, um acoplamento magnético por meio de um transformador, acoplando o bloco codificador de forma de onda ao canal propriamente dito. E, da mesma forma, lá na saída do canal, ou seja, na entrada do receptor, eu poderia ter novamente um acoplamento magnético para entregar a forma de onda ao restante do receptor. Se esse canal for uma fibra ótica, eu teria um acoplamento, em vez de magnético, um acoplamento eletro-ótico, que iria converter o sinal elétrico num sinal de luz para ser aplicado à fibra óptica, um acoplamento eletro-ótico. E, da mesma maneira, lá na recepção, eu teria que um fotodetetor para receber a luz da fibra e converter num sinal elétrico. Então, aqui eu teria um LED na transmissão e, aqui, um fotodetetor na recepção. Esses são simples exemplos do que a gente poderia ter nesses blocos acopladores da transmissão e da recepção. Bom, o sinal recebido após passar pelo acoplador de recepção passa por esse bloco chamado de detector de forma de onda cujo objetivo é num primeiro momento recuperar em sua saída a forma de onda que estava presente aqui na entrada do codificador de forma de onda. ou seja, o objetivo do detector de forma de onda é entregar ao restante do receptor o que? Bits. E como que ele entrega esses bits? Processando o sinal de saída do acoplador que pode eventualmente ser um sinal super distorcido devido a passagem pelo canal e pelos próprios acopladores e também contaminado com ruído como nós vimos em aulas passadas que é o ruído térmico gerado pelo próprio circuito do receptor. Então esse detector de forma de onda recebe um sinal genericamente falando contaminado com ruído com interferências com distorções e o papel desse detector é transformar entre aspas essa forma de onda toda degradada numa sequência de bits que seja preferencialmente igual a sequência de bits gerada no transmissor. Infelizmente isso não vai acontecer na maior parte das aplicações e eu vou ter aqui na recepção alguns bits errados. E esses bits errados ao serem entregues ao destino vão fazer com que esse destino receba uma informação diferente da informação gerada na entrada do transmissor. Quanto maior a quantidade de erros nesses bits mais degradada será a informação entregue ao destino. Ok? E aqui no sistema eu tenho o processo reverso daquele realizado aqui no transmissor. Ou seja, se eu tenho bits na saída do detector de forma de onda e o destino precisa que a informação seja apresentada a ele na forma de bits é claro eu não preciso fazer nada e esses bits já são entregues diretamente a esse destino. Se o destino espera uma informação analógica por exemplo digamos que a informação transmitida seja um sinal de voz e que o destino esteja com o objetivo de ouvir essa voz portanto ele precisa de uma forma de onda de voz então eu preciso converter os bits presentes aqui na saída do detector de forma de onda em um sinal analógico eu passo por um decodificador que vai converter os bits em amostras e essas amostras passam por um filtro passa-baixas que é o filtro de reconstrução como nós já estudamos que vai gerar em sua saída um sinal analógico aproximadamente igual ao sinal transmitido porque é aproximadamente igual além da degradação produzida no canal e pelo ruído aditivo eu tenho a degradação produzida pelo efeito de quantização lá na transmissão então essas amostras nesse ponto do sistema elas estão corrompidas com basicamente três efeitos de degradação a distorção causada pelo canal o ruído térmico gerado pelo próprio circuito do receptor e o ruído de quantização gerado pela aproximação das amostras na transmissão para níveis de quantização pré-determinados se a informação é textual ou seja se o destino pretende por exemplo ler a folha de texto que foi enviada aqui na transmissão então eu vou pegar os bits de saída do detector de forma de onda e vou agrupando de cinco em cinco usando mais uma vez aquele exemplo do código baldô a cada cinco bits eu gero um carácter que vai ser entregue ao destino muito bem como deve ser a forma de onda enviada através do canal nesse momento nós precisamos entender uma um conceito extremamente importante que é o seguinte quando eu tenho um sistema de comunicação composto por transmissor receptor e o canal quem define qual é a forma de onda que eu devo transmitir é o canal em outras palavras o canal é quem manda é por meio do conhecimento das características do canal que eu vou dimensionar corretamente a forma de onda de transmissão que tipos de características eu devo observar no canal de comunicação por exemplo digamos que o canal ele tem uma resposta em frequência como essa que eu desenhei em linha tracejada então aqui eu estou dizendo que a magnitude da resposta em frequência do canal que tipo de canal que tem uma magnitude da resposta em frequência parecida com essa que eu desenhei na figura 1.3 de novo nosso velho par de fios esse par de fios ele tem ou pode ter uma representação em termos de circuito equivalente assim entrada saída desse par de fios o que eu tenho em termos dessa representação elétrica a resistência representa a resistência dos fios a indutância representa a indutância dos fios a condutância representa a imperfeita isolação entre os condutores e a capacitância representa a capacitância entre os condutores e esse circuito dependendo da frequência de operação dependendo das características do sinal colocado a entrada desse par de fios ele age como um filtro passa baixa cuja resposta em frequência poderia ser por exemplo essa que eu desenhei aqui em linha tracejada ou seja esse par de fios hipoteticamente atenua com a mesma intensidade qualquer sinal até aproximadamente essa frequência depois ele começa a atenuar mais fortemente os sinais quanto maiores as suas frequências vamos supor que aqui seja por exemplo 1 ou seja o canal 0,1 para ser mais realista ou seja esse canal atenua ou faz com que o sinal na sua saída seja 10% do sinal de entrada mas essa atenuação ela é constante dentro de toda essa faixa de frequências que eu vou chamar de B e ela começa a ficar mais forte à medida que a frequência vai além da frequência B do ponto B então é bastante simples a gente entender que o sinal transmitido através desse canal preferencialmente deve ter o seu espectro localizado nessa faixa de frequências em que o ganho do canal é ou a atenuação do canal é constante ganho menor que 1 é a atenuação por quê? porque se o espectro do sinal atravessa o canal sofrendo a mesma atenuação em todas as suas componentes de frequência esse sinal não é distorcido então na entrada desse canal eu tenho um espectro assim até a frequência B e na saída do canal eu tenho um sinal idêntico em termos de forma do espectro até a frequência B essa atenuação essa mudança de intensidade não representa a distorção isso é ótimo se eu recebo um sinal por exemplo transmitir essa sequência de pulso e recebo uma sequência de pulsos idêntica em formato apenas com intensidade menor é muito mais fácil para o receptor recuperar a informação do que se eu tivesse além da atenuação uma distorção por exemplo isso e além disso tudo a presença do ruído então a presença de distorção não é bem-vinda e para que a gente não produza distorção uma possibilidade é essa que está colocada aí na figura 1.3 ou seja eu faço com que o espectro do sinal fique localizado fique concentrado dentro da faixa de frequências em que o canal tem a mesma atenuação essa é uma importante restrição uma outra restrição se refere a componente DC do sinal por exemplo mais uma vez citando o nosso par de fios se eu tiver um acoplamento magnético do transmissor para o canal e do canal para o receptor nós sabemos que um transformador ele responde ou ele transfere melhor dizendo a energia do primário para o secundário se eu tiver variação de corrente no primário a variação de corrente produz variação do campo magnético em torno da bobina do primário e esse campo magnético variável induz no secundário uma tensão proporcional a tensão do primário se eu não tenho variação eu não tenho transferência de energia do primário para o secundário e que tipo de sinal não contém variação um sinal DC um sinal de corrente contínua portanto se um sinal ao ser aplicado nesse transformador tem uma forte componente de frequência em torno da frequência zero ou seja baixas frequências essas baixas frequências vão ser fortemente atenuadas por esse acoplador idem para o acoplador na entrada do receptor então por exemplo se eu aplico na entrada desse sistema um espectro como esse que eu tenho na figura 1.3 pode ser que o espectro aqui na saída fique por exemplo assim ou seja a região próxima à frequência zero fica fortemente afetada atenuada pelo ou pelos acopladores nesse caso portanto produzindo uma grande distorção no sinal então eu preciso ficar atento ao canal ou mais precisamente ao canal junto com os acopladores para ver se esse canal mais os acopladores respondem ou não a sinais que tem componente DC se eles não respondem adequadamente como nesse exemplo que eu desenhei eu preciso gerar um sinal transmitido que já tenha um espectro com menor intensidade ou com menores intensidades de potência próximo à frequência zero de tal forma que ao atravessar o canal esse sinal chegue do outro lado apenas atenuado com pouca distorção na região de baixas frequências outra outra característica que eu preciso levar em conta ao dimensionar um sistema de comunicação digital se refere ao sincronismo aparece para nós aqui pela primeira vez essa palavra lembrando do seguinte a minha informação ela está sendo representada por bits e esses bits precisam ser recuperados na recepção na mesma cadência que eles foram enviados e além disso eu preciso recuperar esses bits nos momentos corretos eu não posso por exemplo recuperar o terceiro bit depois recuperar o segundo recuperar depois o quarto depois o primeiro os bits tem que estar temporalmente encadeados da mesma maneira que eles foram gerados na transmissão e essa é essa maneira pela qual a gente faz com que os bits sejam recuperados na mesma cadência da transmissão e nos momentos corretos ela é chamada de sincronismo então no sistema de comunicação digital existe a necessidade de se ter no receptor alguma coisa que forneça um sinal de relógio um sinal de clock para que eu consiga recuperar a informação da maneira correta como se eu estivesse aqui na transmissão coordenando o envio dos bits um oscilador de onda quadrada que é o nosso gerador de temporização gerador de clock aí eu transmito esse sinal usando uma forma de onda adequada ao canal e lá no receptor eu preciso ter também um gerador de sincronismo no entanto mesmo que os geradores da transmissão e da recepção sejam idênticos imaginem que o circuito elétrico do gerador de relógio da transmissão seja idêntico ao circuito elétrico do gerador de relógio da recepção ainda assim esses geradores vão gerar formas de onda ligeiramente diferentes que vão com o passar do tempo perder o sincronismo é como se eu imaginasse o seguinte a forma de onda de relógio de transmissão é assim e a de recepção vamos supor que ela comece em sincronismo com a transmissão ou seja tudo acontecendo de maneira síncrona transição de 1 para 0 aqui transição de 1 para 0 aqui transição de 0 para 1 aqui transição de 0 para 1 aqui e assim por diante tem uma perfeita sincronia ou um perfeito sincronismo nesse exemplo mas com o passar do tempo pelas diferenças que existem entre os componentes eletrônicos desses geradores eu começo a ter por exemplo essa situação aqui ou seja as transições agora estão ocorrendo assincronamente mesmo que esses circuitos do gerador de relógio da recepção e da transmissão sejam iguais então na prática a gente não usa na maior parte das vezes um oscilador idêntico ao oscilador de transmissão para gerar o clock de recepção que é o clock que vai permitir que os bits recebidos sejam entregues ao destino na mesma cadência na qual eles foram gerados na transmissão e encadeados devidamente primeiro antes do segundo antes do terceiro antes do quarto e assim sucessivamente na prática a gente faz o seguinte a partir do próprio sinal recebido um circuito chamado de circuito de sincronismo gera os pulsos de clock para recepção e esse circuito de sincronismo para que ele funcione adequadamente ele necessita que o sinal de entrada sempre varia é bastante razoável a gente entender esse conceito ora se o circuito de sincronismo recupera pulsos de clock a partir do próprio sinal recebido é preciso que esse sinal recebido tenha variações a todo momento por exemplo se eu transmitir uma sequência digamos um bit 1 e uma sequência de zeros bem longa durante um intervalo de tempo bem longo o que vai acontecer é que aqui na recepção se o sinal transmitido for representado por pulsos positivos representando o bit 1 e zero representando o bit zero então eu vou ter durante um longo intervalo de tempo zero na entrada desse receptor ou seja eu não vou ter sempre essa variação que eu estou dizendo que é necessária para o circuito de sincronismo funcionar adequadamente já dá para a gente concluir com esse simples exemplo que o sinal transmitido nesse caso se for assim ou seja se for por exemplo 5 volts para representar o bit 1 zero para representar o bit zero não seria adequado para o correto funcionamento do circuito de sincronismo precisaria de alguma maneira que a gente vai ver daqui a pouco manter variações ao longo desse intervalo delta t para o circuito de sincronismo funcionar corretamente então essa é outra característica que é preciso que seja observada para que a gente selecione corretamente a forma de onda de transição a outra característica é a largura de faixa que de certa forma já foi já foi explicada aqui na figura 1.3 ou seja a ideia é fazer com que a largura de faixa ocupada pelo sinal esteja dentro da largura de faixa do canal entenda-se como largura de faixa do canal aquela largura de faixa correspondente a de forma preferencial uma atenuação constante do canal então essa é a largura de faixa do canal e essa é a largura de faixa do sinal vamos chamar aqui essa largura de faixa de BC e essa largura de faixa do sinal de B portanto o que eu tenho que ter B menor do que BC largura de faixa do sinal menor do que a largura de faixa do canal menor ou igual mais precisamente falando e por fim o ruído a gente ainda não consegue entender nesse momento de maneira completa o que eu vou dizer mas a questão é há formas de onda há pulsos que representam a informação que são mais imunes à influência do ruído do que outros então a gente precisa nesse momento apenas acreditar nessa informação e um pouco mais adiante a gente vai conseguir entender porque isso é verdade porque certos sinais são mais imunes ao ruído do que outros muito bem esses pulsos que são transmitidos no canal que são gerados pelo voltando naquele diagrama de blocos são gerados pelo codificador de forma de onda são os chamados códigos de linha códigos de linha então a forma de onda ou as formas de onda que são enviadas ao canal geradas pelo codificador de forma de onda são comumente chamadas de códigos de linha então os códigos de linha nada mais são do que as formas de onda que representam os bits de informação que estão aqui na entrada do codificador de forma de onda nessa figura nesta figura figura 1.5 a gente tem várias formas de onda de vários códigos de linha então esses são os nomes dos códigos de linha e todas essas formas de onda ou seja todos esses códigos de linha se referem a mesma sequência de bits e qual é a sequência de bits é a sequência que mais facilmente é verificada na primeira forma de onda que é 0 1 0 1 1 1 e assim por diante 0 0 0 0 etc todas essas formas de onda abaixo representam essa mesma sequência de bits que eu coloquei aqui na primeira forma de onda essa primeira forma de onda ela é nitidamente uma forma de onda unipolar ou seja ela tem um nível 0 representando o bit 0 e um nível qualquer aqui 1 volt para facilitar representando o bit 1 então esse U aqui se refere a unipolar já essa forma de onda essa terceira forma de onda percebam que ela tem uma amplitude 1 para representar o bit 1 e uma amplitude menos 1 para representar o bit 0 ou seja ela é bipolar esse B aqui significa bipolar a primeira forma de onda é chamada de NRZ é a sigla para non return to 0 vamos entender a sua companheira digamos assim que é essa forma de onda cuja sigla é RZ que significa return to 0 então na primeira forma de onda eu tenho non return to 0 unipolar NRZ U e na segunda forma de onda eu tenho return to 0 também unipolar RZ U qual a diferença entre return to 0 e non return to 0 retorna a 0 e non retorna a 0 percebam que a forma de onda RZ quando eu tenho um bit 1 ela sobe para o nível 1 e ela retorna a 0 antes que o bit termine percebam sobe retorna a 0 antes que o bit 1 termine sobe retorna a 0 antes que o bit 1 termine sobe retorna a 0 antes que o bit 1 termine e o bit 0 é representado pelo nível 0 isso vai ficar mais claro se a gente comparar agora a NRZ bipolar com a RZ bipolar então a NRZ não retorna a 0 ou seja bit 1 é representado por um pulso positivo que dura o mesmo intervalo do bit e o bit 0 é representado por um pulso negativo que dura o mesmo intervalo do bit já na forma de onda return to 0 percebam que o pulso negativo ele retorna a 0 antes que o bit termine e assim acontece com o pulso positivo também ele retorna a 0 antes que o bit termine então aqui eu tenho pulsos positivos representando o bit 1 e pulsos negativos representando o bit 0 uma coisa legal que já dá para perceber aqui por exemplo se eu comparar a forma de onda NRZ bipolar com a RZ bipolar é que nesse intervalo onde eu tenho uma longa sequência de zeros o sinal NRZ bipolar se mantém com o nível menos 1 ou seja ele fica estável sem variações e isso dificultaria o funcionamento daquele circuito de sincronismo que eu mencionei anteriormente já o RZ bipolar mesmo que eu tenha uma longa sequência de uns ou de zeros ele mantém constância na sua variação ou seja ele mantém variação o que facilita o funcionamento do circuito de sincronismo ok aqui eu tenho outros códigos AMI Manchester Miller CMI HDB3 eu não vou entrar no mérito da construção desses códigos apenas por curiosidade o código Manchester é muito utilizado em redes locais com fio essas redes Ethernet que a gente tem por exemplo no nosso campus os fiozinhos azuis os fios UTP azuis que carregam a informação nas redes locais com fio usam o código Manchester inclusive há outros códigos que nós vamos ver um pouco mais adiante o código CMI é um código bastante usado em comunicação por fibra ótica apenas por curiosidade o código HDB3 é muito usado em comunicação com cabo coaxial entre equipamentos por exemplo tem uma central telefônica e uma conexão entre vários bastidores de uma central telefônica é muito comum a comunicação entre esses bastidores ser feita usando o código HDB3 e assim como a gente tem no domínio do tempo várias formas de onda diferentes entre si a gente tem no domínio da frequência também diferenças então olhando para todos esses espectros que estão aí a gente percebe que eles são diferentes entre si e as diferenças são bem-vindas porque a gente pode escolher para um determinado canal aquele espectro que for mais adequado a esse canal aqui vale apenas uma observação importante todas essas densidades espectrais de potência que estão aí estão em escala logarítmica dBm por hertz o que significa que apesar de visualmente a gente não ter claro que por exemplo esse lóbulo tem uma intensidade muito maior do que esse em termos de desenho parece que não mas lembrando que a gente tem escala logarítmica percebam que a diferença entre esses dois lóbulos aproximadamente só para arredondar arredondar aqui eu tenho aproximadamente 20 dB 20 dB são 100 vezes o que significa que o pico do lóbulo secundário aqui do primeiro lóbulo secundário ele está aproximadamente com a intensidade 100 vezes menor do que o pico do lóbulo principal se eu tivesse desenhado essa figura em escala linear ela ficaria provavelmente assim do terceiro em diante talvez eu nem enxergasse mais os lóbulos secundários então aqui se eu tivesse desenhado em watts por hertz então a primeira observação que vale para todas as densidades que estão aí se refere a escala fiquem atentos porque uma escala logarítmica de densidade espectral de potência pode nos dar a falsa impressão de que os lóbulos do espectro tem intensidades parecidas mas na verdade não tem levem em conta os valores numéricos que estão presentes aí no eixo vertical outra coisa importante de se mencionar aqui é o seguinte todas essas densidades espectrais de potência que estão aí estão restritas a esse valor de frequência f tb igual a 5 significa que f é igual a 5 sobre tb que é igual a 5 rb então tb é a duração do bit e rb que é o inverso da duração do bit é a chamada taxa de bits nós vamos ver com mais detalhes essas nomenclaturas um pouco mais adiante especificamente na próxima aula mas aqui a gente simplesmente diz o seguinte todas essas densidades espectrais de potência estão limitadas em termos de plot em termos de visualização a 5 vezes a taxa de bits mas todas elas continuam para a direita indefinidamente ou seja as larguras de faixa de todos esses espectros que estão aí são infinitas se elas são infinitas já dá para a gente supor o seguinte se eu preciso enviar um desses sinais através de um determinado canal cuja largura de faixa é limitada vamos supor que o canal que eu queira utilizar seja um canal que tem um comportamento de filtragem passa baixas com uma banda ou com uma largura de faixa bc por exemplo igual a esse essa largura aqui portanto se eu tentar transmitir por esse canal um sinal nRZ unipolar sem nenhuma alteração nesse sinal esses lóbulos vão ser fortemente distorcidos atenuados pelo canal portanto o sinal recebido vai ser fortemente distorcido então aqui eu tenho duas alternativas ou eu convivo com a distorção produzida pelo canal ou antes de enviar o sinal através do canal eu passo esse sinal por um filtro para já ter um sinal por exemplo assim ou seja já com os lóbulos a partir do segundo bastante atenuados para que os dois primeiros ao passar pelo canal sejam pouco afetados lembrando que se o lóbulo principal como é o caso aqui tem uma intensidade bem maior do que o lóbulo secundário ou os lóbulos secundários significa que maior parte da potência do sinal está presente no lóbulo principal e se eu portanto mantiver a integridade do lóbulo principal ao fazer com que esse sinal atravesse o canal eu mantenho praticamente toda a integridade do sinal ou seja ele vai ser no final das contas pouco distorcido pelo canal muito bem isso era o que eu tinha para a aula de hoje o o o o o i o o o o o